Oi, eu demorei a chegar, gente o vídeo de hoje que eu vou mostrar pra vocês é um vídeo que vocês estavam me pedindo já faz um tempinho que era ensinando a tirar a cutícula dos cantinhos, aqueles cantinhos que é triste pra sair as cutículas que a gente tem, tem gente que tem dificuldade quem tá iniciando eu entrei aqui no YouTube e vi algumas pessoas que estavam ensinando a tirar o cantinho da cutícula só que elas não estavam dando uma série pra vocês que estão iniciando, que tem essa dificuldade e elas também não estavam ensinando mesmo na real, estavam fazendo tão rápido que quem tá iniciando vai achar, não pega, vai achar meio complicado, difícil e esse vídeo eu vou mostrar pra vocês exatamente como fazer, passo a passo, bem devagar não, por favor, fica até o final desse vídeo, gente, porque vocês podem pensar ah, esse vídeo demora muito, é de 20 minutos gente, não adianta você estar procurando um vídeo ensinando o que vocês querem e de 7 minutos, de 8 minutos, de 10 minutos, vocês ficam assistindo não aprendendo é melhor um vídeo bom, passo a passo, pra vocês aprenderem e eu vou dar uns macetes bem top de linha, pra vocês ficarem férias, porque comigo é assim quando não é 8, é 80, se for pra ensinar metade das coisas, eu não ensino não comigo tem que sair daqui fera, meu filho, você vai sair, manda e cura e notar, meu então, bora deixar de conversa logo, por favor, antes de tudo, se inscreve logo no meu canal, né minha gente, pra mim, também passo de ensaiando, chega então, por favor, gente, se inscreve no meu canal, pra dar um joinha, eita, dá um joinha também pro canal crescer, eu acho que eu já tô mexendo demais no meu cabelo aqui, por favor, dá um joinha, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, se vocês gostarem do vídeo, compartilha com seus amigos, por favor, agora pode deixar de conversa e bora direta ao assunto, bom? então, vamos, fui! então, gente, pra começar, né, pra quem tava perguntando qual alicate eu uso, eu uso esse alicate daqui, esse alicate mundial, né, ele vem assim com esse negócio daqui, ó esse daqui onde eu moro, ele é 20 reais, 18, só que tava na promoção de 14,50, eu amei esse daqui, tá vendo? é esse alicate que eu compro, tem uns que é profissional, que diz que é profissional, que é 40 reais, 50, eu não vejo muita diferença, não então, eu comprei esse daqui mesmo, não preciso, uma vez eu comprei um de 30 e pouco reais, aí eu ainda tive que mandar molar, aí, pra mim, não fez muita diferença, não nunca me comprou esse de 30, 40 reais, não, eu comprei esse daqui mesmo, tá vendo? aí, o que que acontece? Eles não vêm 100% amolado, aí eu mando um cara molar, só que eu acabei esquecendo de mandar um amolar, pense aí eu vou ver se esse daqui tá amoladinho, porque às vezes tem uns que vêm um pouco, um pouco amolado, não é 100% e tem uns que não vêm nada de amolado, minha filha, então quando você comprar, eles vão vêm aqui fechado, aí você fica olhando se tem algum buraquinho, assim, porque às vezes tem um negócio comigo, uma abertura assim, tipo uma aberturinha assim, aí você já vê que não vai cortar em nada aí tem que pegar o mais fechadinho possível, tá legal? Ó, eu comprei esse daqui, esse daqui tá vindo com uma aberturinha, tá vendo aqui, ó uma aberturinha aqui pequenininha, aí isso é muito ruim, viu? Isso quer dizer que nem vai tirar muito vamos lá então, gente, o que é que a gente vai começar a fazer? Sempre usando primeiro a espátula, deixa eu botar isso daqui mais pra cá dá um zoomzinho, né? pronto, a minha unha tá toda amarela, aqui eu pintei a minha unha de amarelo e tá pra tirar, pra... oxe, misericórdia, tá uma tragédia pra tirar, preguiando na unha todinha tá vendo de amarelo? então, bora deixar de conversa, bora lá aí a gente vai usar a espátula e vai começar a levantar às vezes, parece que eu tô tirando com força, mas eu não tô, tô tirando de leve, ó levantando, tá vendo? a espátula de lá tá vendo? depois que você levantou a cutícula, algumas cutículas começam a sair, né, que já tá morta ficou o tempo suficiente, ó vou achar pra vocês, ó, olha só tá vendo? ó, saindo, tá vendo? olha só saindo, tá vendo a cutícula? então a espátula, ela é muito boa também, olha só a quantidade de que saiu vamos lá, vou mostrar pra vocês primeiramente, né, pra iniciantes, vocês tem que saber o que é a cutícula olha só, olha só, a cutícula é essa daqui, ó deixa eu dar um zoomzinho aqui pra melhorar mais pronto, a cutícula é tudo isso aqui, ó, tá vendo? tudo isso aqui é a cutícula então o que é que você vai fazer aqui? o que é que você vai pra mais aqui em cima? pra você perder suas clientes? é claro e é óbvio vai perder suas clientes, vai tirar sangue, vai infeccionar a cliente vai lhe rasgar na rua e você ainda vai perder freguesia, meu filho então antes de fazer qualquer coisa lembre que a cutícula é só isso daqui tá vendo? só isso daqui aí você diz bem assim Oxi, Paula, e essa unha? a gente tá falando dos cantos, né? bora falar dos cantos, focar nos cantos Paula, e essa unha daqui? eu não tô enxergando não, cutícula no santo não tem, minha filha, tem vou dar uma seta aqui pra vocês pra vocês saberem os cantos que tem a cutícula aqui você pega seu polegar aqui pressiona, tá vendo? e vai subir a cutícula olha só que é cutícula que subiu pra cima você só vem e pressiona, tá vendo? olha só a quantidade de cutícula olha esse de lá daqui, eu vou mostrar olha a quantidade de cutícula que sobe olha só, menina olha aqui, tá vendo? tudo isso daqui é cutícula, minha gente então às vezes parece que não tem nada mas tem outra técnica você vem aqui e aperta a sua dá um beliscão só com a unha olha só tá vendo? a cutícula subiu na hora tá vendo? olha só a cutícula aqui tá vendo? olha isso tudo é cutícula então, como é que a gente vai fazer isso daqui pra tirar os cantinhos? a gente vai pegar o alicate usando o bico do alicate não precisa usar assim não é só bico não sei pra onde a gente vai começando assim com o bico do alicate a gente vem aqui e tira olha só, vou mostrar uma técnica pra vocês pra vocês aprenderem você pega o bico do alicate o alicate, tá vendo? abre, faz uma pequena abertura não abre muito se você abrir muito e pressionar vai entrar também carne e você vai tirar o bife da cliente então você abre pequeno tá entendendo? pra dar uma e dar uma pressionada e vai entrar só a cutícula então preste atenção nisso tá vendo? entrou dá uma pressionada aí pronto vai com o bico do alicate só com o bico do alicate pronto só com o bico do alicate aqui aí aqui eu já vou virar o alicate tá vendo? vira o alicate só que agora eu vou pegar o alicate e vou levantar o alicate não tá ratinhando assim vou levantar o bumbum do alicate essa parte daqui do alicate pra usar só a ponta pra não descer ele pra baixo e tirar outra parte que eu já tinha tirado então só aqui com o bico do alicate aqui ó olha a cutícula gente olha só eu vou mostrar uma coisa pra vocês vocês vão saber desculpa minha mãe tá amarelo carrega demais minha anjinha olha vocês vão saber agora o que é a cutícula olha só as cutículas é isso branco aqui gente pra quem tem dúvida onde tá a cutícula olha isso branco ó eu vou mostrar diferente da carne pra cutícula ó isso daqui é a primeira camada é a cutícula aqui tá vendo ó isso daqui é a carne então olha só a cutícula tudo subindo tá vendo ó olha olha só isso é a cutícula que eu tô tirando ó olha só tá vendo? então só tire isso daqui chegou aqui desse lado a gente vai fazer o mesmo esquema olha só tá vendo? levantando agora o bumbum do alicate e sobe sobe tá vendo? espero que esteja focando pra vocês verem direitinho aqui esse telefone vai tá vendo? olha só onde tá a cutícula gente lembrando olha só tá vendo? só tô tirando a cutícula ó frente pega aqui tá vendo? tem gente vou explicar uma coisa pra vocês tem gente cliente que chega no salão você começa a tirar a cutícula aí você tira assim que nem eu tirei inteira não tirei muito inteira não, mas eu tirei tem gente que pega faz bem assim ó aí começa a tirar tira tata 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 e corta a cutícula assim tipo corta assim a cutícula vai tirando aí tem cliente que diz bem assim oxe, Paulo queria ver a cutícula todinha inteira tu não sabe fazer unha não, né? tu só faz unha comendo as cutículas todinha pra quê? minha gente que me diga eita meu pai me diga me diga aí pra que você esquece a cutícula esses pedaços de cutícula me diga pra que tu quer isso? tu vai levar pra casa, é? esse negócio daqui tu vai levar isso daqui pra casa, é? eu queria saber qual é a tara de ver isso daqui inteiro porque pra mim não tem graça nenhuma pra mim o que vale é você fazer a unha bem feita, minha filha o que vale é isso agora tem gente que quer ver isso inteira eu não sei não tem gente que diz assim ah, Paula me ensina a tirar a cutícula inteira, inteira é, né? vocês querem me ensinar mas isso daí pra mim é tipo não tem nada a ver o importante é você fazer a unha bem feita mesmo tá entendendo? ó, eu vou mostrar uma coisa pra vocês pra não dizer que tá suja essa unha ó, eu vou tentar se tirar tá vendo? não sai não não sai não tá vendo? não sai de jeito nem amarelo mesmo sim, bora lá o que interessa aí depois que a gente tirou a primeira camada eita, caiu outro negocinho como é que eu vou fazer essa unha fica dura eu sempre boto esse negócio daqui pra amolecer cadê a água, hein? aí o que a gente vai fazer agora eu vou pegar vou molhar aqui de novo e eu vou usar de novo aqui a espátula né, que a espátula minha filha ajuda muito devagarzinho parece que eu tô fazendo com força mas não estou é claro é óbvio gente, sempre vá testando em você treinando iniciando em você mesmo na sua mãe na sua avó se a sua avó tiver diabetes por favor por favor não faça essa desgraça na mão dela viu? pegue direitinho tem gente ai meu Deus eu disse o nome aqui agora que eu lembrei no outro vídeo eu disse a mesma coisa gente, ah Paula não chama de desgraça que não sei o que gente, desgraça aqui no Nordeste é uma coisa tipo normal super normal por exemplo se eu levantar o pardo e a pessoa diz ai meu pé que desgraça tudo que é ruim pronto, se é ruim o que eu tô dizendo agora é ruim tá entendendo? então não leva em consideração esse negócio de desgraça então vamos lá ao que importa olha só gente se você fazer na unha da sua avó gente, se a sua avó é diabética aí você tá aprendendo não faça a cutícula na sua avó aí você tira um bife e a coitada misericórdia é capaz de apontar o dedo não faça isso não faça da sua mãe da sua amiga mesmo chama sua amiga né se ela não tiver medo de você então é isso vamos lá aqui depois a gente vai pegar aqui já que a gente já tirou essa parte daqui ó da aqui a gente não vai usar o alicate assim deitado como a gente usou no começo a gente vai pegar o alicate e vai virar ele dobra ele aqui ó emborcar ele pra dentro o que é que eu vou ensinar pra vocês a gente vai dobrar ele aqui virar ele e vai pressionar e vai tirar ó virou ele pressionou abriu um pouquinho abriu um pouquinho e corta porque se você abrir muito abrir muito aqui ó vai sair carne então abra um pouquinho aqui que só tem um pouquinho e você vai vai tirar os que ficou grudado na unha pra não entrar cutícula então você faz assim pressiona e tira só abre só um pouquinho só pra entrar a cutícula tá legal virou tá vendo pressionou e tira virou pressionou e tira tá vendo tá vendo pronto aí você aqui você já tá tirando com esse dedo daqui o polegar você vai dar uma aceita pra você ser abre pra facilitar então você vai abrindo pra facilitar aí você tira tá vendo você vai tirando pra facilitar pronto aí agora aqui desse lado já não tem mais aí você vai desse lado não tem mais aí você vai virar o alicate e vem tirar desse lado agora e sempre com a ajuda do polegar abrindo pra você ver o que tem dentro tá vendo tá vendo olha só sempre tem um pouquinho ah Paula não tem não aí tem gente que diz bem assim no tem gente que comenta aqui no meu canal ah Paula não pode tirar tudo é a proteção da unha cutícula gente eu sei que a cutícula é a proteção da unha mas tem cliente que de minha filha eu quero a minha cutícula eu quero que você deixe fundo a fundo a fundo deixe uma cratera na minha unha eu digo misericórdia pessoal deixe uma cratera na unha porque gente tem gente que tirar tanto 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 tempo que aqui fica muito fundo demais dá até medo tem gente que quando eu faço assim ó esse negócio daqui com a espatula pra dentro chega esse daqui entra quase a metade misericórdia não minha filha faça isso com a sua unha não tem amor a sua unha seu dedo aí bora lá aí agora aqui desse lado né fazendo o mesmo esquema a gente vai virar aqui tá vendo e vai cortando tirando só os ladinhos só os ladinhos tá vendo não tem nem muita coisa aqui e com o apão o teclare é óbvio tá vendo o apão o teclare é óbvio virando do outro lado agora tá vendo eu vou mostrar uma técnica pra vocês que eu não ensinei eu ainda não ensinei mas vocês vão aprender essa técnica porque eu ensino eu não gosto desse negócio de ensinar pela metade não mas há outras coisas que eu vou ensinar pra vocês de um e tirar cutículo minha filha ó eu tô ensinando isso daqui vocês acham que eu tô ensinando tudo minha gente vocês tem que comprar o meu curso pra vocês saber topado ficar fera mesmo viu vocês vão ter que comprar meu curso ele tá bem baratinho esse curso tá legal esse curso vai ficar pronto no dia 20 de agosto desse mês agora vai em curso completo o curso ele vai ser 80 reais então pra você ficar top das tops se você já é top vai ficar mais top ainda minha filha aí bora lá mostrar pra vocês essa técnica aqui de tirar hoje é 2018 né pra já saber o pessoal aí que vai comprar meu curso oxe Pauli tem cutícula aí ainda não tirei não vou mostrar pra vocês olha só a cutículazinha aqui olha essa cutícula daqui às vezes você não vê essa cutícula ó cadê aqui tá vendo ainda olha aqui esse pequenininho aqui olha só às vezes você não vê essa cutícula mas sabe quem vê essa cutícula aqui é a cliente minha filha se você deixar isso daqui a sua cliente quando você termina tá pronta ela pega o alicate aqui me dê teu alicate por favor pega teu alicate faz ela sozinha aí você vai ficar com que cara com a cara no chão você tem que mostrar que você sabe então faça sempre em você olha essa técnica que eu vou mostrar pra vocês vocês vão pegar olha só gente vão pegar aqui o bico do alicate abrir um pouquinho não pega muito abre pega o alicate aqui ó vira pra cima ele deita e ó pegou o alicate virou levantou ó mostrar de novo pra ver se vocês pegam pegou aqui ó levantou e tira e deita pegou aqui deixa eu cortar isso daqui tem gente que vai dizer ah eu queria ver inteiro não quero saber não bora lá pegou aqui tá vendo com o bico daqui do alicate só com essa parte levantou e deitou e virou pegou levantou e virou pra pegar dentro pra ficar fundinho ó pegou levantou eita meu pai desculpa eu tava ensinando aqui ó olha só gente pegou aqui levantou e tirou pegou levantou e tirou pegou aqui ó levanta e tira tá vendo fazer de novo aqui pra vocês verem pega aqui abre ele tá vendo o alicate abre o alicate levanta e pega por baixo pega vira e pega por baixo pegou virou e pôs por baixo pronto porque embaixo ainda fica também vamos lá vamos lá vamos lá pegou virou e deitou pegou aqui ó virou e deitou pegou e virou e deitou pegou e virou e deitou sempre fazendo esse esquema aqui ó tá vendo aqui com a ajuda do polegar você abre né pra ver se ficou alguma coisa ainda já vou vovó manhã peraí um minutinho minha mãe tá me chamando aqui gente já vou manhã pronto não se esquece no canal Não tem mais nada, não Espera aí, menino, que é isso Deixa eu ver Não, eu acho que não Deixa eu ver Mentira, se tem alguma coisa Eita, tem uma coisinha de nada Já vou, mãe, já vou Olha só Olha só, só tem um pinguinho de nada, minha gente É uma besteira Pronto Uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente Por favor, por favor, gente Não coma aqui do ladinho, não Tem gente que é manicure que faz assim Reco, 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 reco Gente, não coma isso Porque vai ficar um monte de buraco Vai ficar todo escavacado Isso aqui comido Vai ficar uma presepada, viu Não faça isso, não Com as suas unhas, não Não deixe nem as manicure fazerem isso Porque isso daí não existe de jeito nenhum Vou pegar agora Sim, vou pegar esse daqui Esse bloquinho daqui Que eu não sei o nome Esqueci o nome Ficou muito isso aqui Tá, meu pai Pera aí, eu vou lixar por enquanto Que eu lembre Isso é o polidor Polidor de unha Tem gente que ele vai deixar a unha branquinha Vai nivelar a unha Que a sua unha estiver torta Assim, aquela coisa meia feia Aí você vai nivelando ela Mas tem gente que se aproveita do polidor E lixa, lixa, lixa Gente, se você lixar demais O que é que vai acontecer? Vai ficar fina a unha E a gente não quer que a unha fique fina e fraca, né? A gente só passa um pouquinho Depois passa um pouquinho de água em cima Tá vendo? Depois que você passar água em cima A gente vai passar a base Muito simples Tem um babado aqui nessa base Que eu passo É claro E abaixo Oxi Oxi Minha gente Desculpa aí Aí eu vou pegar E vou fazer isso daqui Essa base daqui é top de linha Minha filha Poderosíssima Pra deixar a unha forte Vou fazer outro vídeo pra vocês Dando uns babados aí de unha Vocês vão gostar Babado poderosíssimo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Eita, eu caguei todinho aqui de base Dos lados Eu acho que eu aperrei Como a avó tá me chamando Tenho que fazer isso rápido Desculpa aí, galera Eu sei que vocês não tem nada a ver com isso Olha só, gente Como ficou minha unha Eita, cago isso daqui tudinho agora Dá pra ver, né? Que pelo menos fiz uma coisa Coisou Cagou tudo daqui de base Mas não tem nada não Gente, obrigada Curta aí, por favor Esse daqui ficou todo coisado Grudado, desculpa aí Minhas unhas Minha situação precária Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E é isso Tchau Beijo Fui Antes de terminar o vídeo Eu queria dar uma dica pra vocês Bastante interessante O que que tá acontecendo? A empresa Veste Rio Está dando uma oportunidade de ouro Pras pessoas Que estão começando No mercado de trabalho agora Por exemplo, você Que é manicure E você quer trabalhar Com outra coisa Além dessa área Você pode fazer o que? Vender Langerris E eles vendem As Langerris Por um preço Bem, bastante acessível E muito Muito barato demais Eu já escolhi as minhas Olha só Essas aqui são todas de renda Olha só As calcinhas Todas de renda Eu vou mostrar Umas modelos usando As Langerris Elas Eu amei Eu já escolhi as minhas As minhas já estão aqui É claro É óbvio Não vou deixar Passar Essa oportunidade é aqui Olha só Essas peças Que lindas Eu vou Mostrar pra vocês A modelo Essas aqui já são minhas A modelo Vou mostrar pra vocês As modelos usando Essas peças Como fica linda E é bastante confortável também Vocês podem O link do site Tá aqui embaixo Então vocês podem trabalhar Quando a cliente vir Você já oferece A sua lingerie A cliente Olha Tem essa lingerie daqui E o mais importante Além de ser qualidade O material ser ótimo E de vestir super bem É uma coisa Que vende rápido É lingerie Quem é que não usa lingerie? Ninguém Todo mundo usa Não sei ainda Gente Então quando a cliente Chega Você já oferece pra ela Fora que vai ter Uma rendinha a mais No seu orçamento No final do mês Então se vocês quiserem Vocês podem pedir Pra revender E podem também Pedir pra vocês E eles já vêm Até seis vezes No cartão Tá legal? Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tchau Beijo Fui Tchau 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 Tchau